Corrida pelo filã de ouro, descoberto pelos bandeirantes paulistas, colocou-a no pote e nos pratos de leis. Então, a catinômica, de ideias, de árvores, para um milhão, enumerada pela rainha, mais tarde, mais gentil do Brasil, foi aleijada há muitos anos, mas pergunteu 35 toneladas de ouro, e nos pratos de leis.